Autor, roteirista, diretor de cinema, produtor e ex-médico estadunidense, mas conhecido por seus trabalhos nos gêneros de ficção científica, ficção médica e thriller. Seus livros já venderam mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo e muitos foram adaptados em filmes. Em 1994, Crickton tornou-se o único artista criativo a ter obras simultâneas no topo da televisão, cinema e vendas de livros dos Estados Unidos. Seu gênero literário pode ser descrito como um thriller tecnológico, que é geralmente a união de ação e de detalhes técnicos. Seus romances muitas vezes exploram a tecnologia e as falhas da interação humana com ela, especialmente resultando em catástrofes com biotecnologia. Muitos de seus romances têm termos médicos ou científicos, refletindo seu treino médico e científico. Crickton era formado em medicina pela Harvard Medical School. Ele é o autor dos livros de Jurassic Park, The Lost World. Porém, seu primeiro livro sobre a trama seria só lançado alguns anos após a estreia do primeiro filme. E apesar de suas várias incongruências e coisas extremamente exageradas do livro, ele ainda assim se torna um clássico. Não só por ser o precursor da franquia, porém, por ser um pouco mais diferente da trama que nos foi passada, segundo a cinematografia. Situado 22 anos após o Jurassic Park original, Jurassic World gira em torno de um parque temático funcional com dinossauros, que é posto ao caos quando um híbrido genético conhecido como a Indominus Rex escapa de suas contenções. Jurassic World foi distribuído pela Universal Studios, juntamente com a Legendary Entertainment. Jurassic World foi lançado em 12 de junho de 2015, exatamente 22 anos depois do Jurassic Park. O filme foi um sucesso de bilheteria e crítica, arrecadando mais de um bilhão de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria da franquia e o terceiro filme de maior bilheteria de todos os tempos, na época de seu lançamento. Atrás apenas de Avatar e Titanic. Atualmente é o oitavo filme de maior bilheteria de todos os tempos. Este foi o primeiro Jurassic Park barra Jurassic World que eu assisti e acompanhei o seu lançamento. E com certeza para toda essa nova geração de paleontólogos que está surgindo por aí, Jurassic World é um marco, principalmente por ser o primeiro filme da franquia dentro dos novos tempos do cinema. Situado três anos após os eventos de Jurassic World, o Monte Sibo, um vulcão adormecido, tornou-se ativo na Isla Nublar, e ameaça destruir a população de dinossauros da ilha, com a erupção iminente, a ex-gerente de operações do parque, Claire Dearing. Agora, fundadora e líder do Dinosaur Protection Group, recruta Owen Grand em um esforço para resgatar os dinossauros da ilha e evacuá-los para um local seguro. O filme retrata o resgate desses dinossauros que ficaram dentro da ilha após ela ser abandonada, em resposta aos eventos do que aconteceu no primeiro Jurassic World. Envolto em uma trama onde é discutido sobre a proteção ou a extinção dessas criaturas, Jurassic World Fallen Kingdom, ou Reino Ameaçado, coloca em xeque o futuro da franquia, o que seria um Jurassic World 3, ou melhor, um Jurassic World Dominion, sem este filme. Aqui vemos uma nova criatura, um novo híbrido, a Indoraptor, que é basicamente feita, geneticamente modificada, das partes extraídas da Indominus Rex. Todo um submundo de um mercado negro, de demanda e procura por dinossauros, é retratado. Apesar de não ser o melhor dos três na era Jurassic World, Jurassic World 2, Reino Ameaçado, talvez sofra das mesmas consequências que Jurassic Park 2, The Lost World, também sofreu após o lançamento do filme original, podendo ser até mesmo um filme bom, mas, porém, há uma sombra que ofusca o seu sucesso. O final do filme deixa em aberto o que seria o resultado do Domínio, onde essas criaturas se espalhariam pelo mundo, e veríamos as consequências dos eventos de Jurassic World 3. Jurassic World Dominion é o terceiro e último filme da trilogia Jurassic World, E a sequência direta do filme de 2018, Jurassic World Fallen Kingdom. É o sexto filme da série de filmes Jurassic Park e serviu como conclusão para a saga Jurassic World como um todo. A sequência foi confirmada pela primeira vez pelo diretor de Fallen Kingdom, Ruan Antonio Bayona. As filmagens começaram no Canadá em fevereiro de 2020, e o filme foi lançado internacionalmente em 10 de junho de 2022. O lançamento estava programado para 10 de junho de 2021, mas foi adiado devido à pandemia. Enquanto o Domínio completará uma trilogia de filmes que começou desde 2015 com Jurassic World, uma entrevista com Frank Marshall revelou que Domínio será o começo de uma nova era, sugerindo novas sequências com o resultado do final de Fallen Kingdom. Quatro anos após a destruição vulcânica da Ilha Nublar, e do incidente da mansão Lockwood, os dinossauros extintos agora vivem ao lado dos humanos em todo o mundo. Claire Dearing, ex-gerente de operações do Jurassic World, trabalha para proteger os dinossauros de organizações de reprodução ilegal. Ela e Owen Range vivem em uma remota cabana nas montanhas em Sierra Nevada, para proteger Maisie Lockwood. A neta clonada de Sir Benjamin Lockwood. Eles ficam surpresos quando Blue, a Velociraptor, de repente chega à cabana com um filhote. Maisie a chama de Beta. Desconhecido por eles, o CEO da Biosyn Genetics, Lois Dodson, tem como alvo Maisie. Os agentes de Dodson, Drasphor Rain, de LaCourte, sequestram Maisie e Beta, quando Maisie, frustrada por viver em reclusão, foge para uma cidade próxima. Owen e Claire imediatamente vão ao seu resgate. Jurassic World e Domínio marca a primeira vez, desde o Jurassic Park original, que C. Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum reprisaram seus papéis originais juntos em um filme do Jurassic Park. Domínio também marca 20 anos desde que Neil e Dern reprisaram seus papéis como Alan Grant e Alice Settler juntos no cinema. Como seus antecessores, o filme foi um sucesso financeiro e arrecadou mais de 1 bilhão também em todo o mundo, tornando-se o terceiro filme de maior bilheteria de 2022. Segundo muitos críticos, Jurassic World e Domínio, após o seu lançamento, se tornou um dos filmes mais decepcionantes de 2022, devido ao seu tamanho e peso e também franquia. Na minha opinião crítica, sincera, eu acredito que o filme sim, ele deixou a desejar em alguns pontos, porém, ele ainda assim, para os fãs de Jurassic World, Jurassic Park, ele até que segura bem as pontas, poderia ser muito pior, poderia ser uma tragédia. Porém, ainda assim, ele nos mostra muitos dinossauros novos, muitas criaturas novas. E também uma trama que envolve personagens, tanto da saga Jurassic Park, quanto da saga Jurassic World. E ver os personagens de ambos os filmes, de ambas as trilogias, é algo mágico. E não importa o quanto eu tentem diminuir o quanto é Jurassic World, Jurassic Park, principalmente Jurassic World e Domínio, eu, como fã e meu papel de entusiasta de dinossauros, acredito que tenho que defender essa franquia e também esse filme. Claro, não como obrigação, mas como uma coisa de fã mesmo. Mas mesmo assim, meu lado fã de Jurassic Park, da franquia como um todo, acha esse filme muito, muito bom. E só acrescentar, eu também acho que o final de Jurassic World e Domínio poderia ter havido uma batalha entre o Giganotossauros, a T-Rex e também o Spinosauros. Stan Winston foi um supervisor de efeitos visuais, maquiagens e diretor de filmes estadunidense, mais conhecido pelos trabalhos. Na trilogia Terminator, Jurassic Park, Alien, Predador, e os trabalhos em maquiagens do pinguim em Batman Returns, ganhador de quatro Oscars por seus trabalhos, e um frequente colaborador de James Cameron, proprietário de vários estúdios de efeitos especiais, incluindo Stan Winston Digital. Suas áreas de atuação iam de maquiagens, animatronics e prática de efeitos especiais. Mais recentemente, respondiu seu estúdio para incorporar também os efeitos digitais, onde estava indo muito bem. Essa é a empresa responsável por fazer e dar vida aos dinossauros de praticamente todos os filmes do Jurassic Park. É realmente incrível o que eles conseguem fazer, e realmente Spielberg, Stan Winston e Michael Freighton formaram um trio perfeito na produção e inicialização da franquia. Bom, não há nada comprovado, apenas especulações e algumas teorias. Há pelo menos a confirmação de que haverá sim, de que o futuro ainda é incerto, que as próximas sequências são só questão de tempo. E o que nos resta por enquanto é apenas especular sobre o que pode vir a seguir nos próximos filmes da franquia Jurassic Park e Jurassic World. E fora a suposição de que também o título pode mudar, como já houve o parque e já houve o mundo, quem sabe um universo, um Jurassic World, possa ver por aí e nos contar mais sobre essa expansão dos dinossauros pelo mundo. Quem sabe em algum momento a gente vai ver um mundo pós-apocalíptico, onde os dinossauros voltaram a dominar tudo. E aí